E aí, galerinha, aqui quem fala é a Light. Vamos aqui falar dos personagens que não necessariamente precisa da arma única dele. É claro que o ideal é todo mundo ter sua arma, mas vamos ver uns aqui que a arma não faz assim tanta diferença. Então, aqui, nós temos a arma da Lápiz, que vai aumentar o alcance do ataque da Nami ou Agulhas. E também deixa ela no nível 3, após o uso de habilidades e ativa a rapidez no ataque. Então, isso aqui vai aumentar o dano que a Lápiz faz. E com essa arma, ela também consegue atravessar a parede, né? Mas você não necessariamente precisa dessa arma nela. Por exemplo, se você for usar ela em outro time, numa raid, o que não é recomendável, porque eu não sou a Bufa Luz. Mas aqui, a Lápiz não precisa necessariamente da arma nela. Aqui, a arma da Marina vai... A habilidade de puxar vai dar 150% de DPS e vai alcançar mais... Mas é do longe, né? Aquela habilidade que ela joga na arma. E essa arma também dá o Bombardeio Naval, né? Tem que ver aí as skills. Então, a Marina... Também não necessariamente precisa da arma dela, porque a arma dela vai fazer só isso para ela. A âncora vai dar mais dano. Tanto que o povo até usa outras armas nela na arena, às vezes. Aqui nós temos a arma do Ogma. Que ela retorna parte do dano impedido ao atacante. Essa arma eu acho que é um pouco importante de ter, sim. Porque é aquela que vai dar aquele dano que... De espinho, né? Se você bate nele, você recebe o dano. E como o Ogma não tem dano alto, isso é muito importante para a Yuga. Então, o Ogma não é um personagem que... É bom não usar outra arma. É bom usar a arma dele mesmo. Aqui é a Lin. A arma dela ateia fogo ao inimigo, incringindo 100% de dano DPS causados por lesão. Ativa uma vez a 4, 4, 5. Então, essa habilidade da espada dela é bem forte. Então, dependendo... Às vezes, até em raid é melhor ela ficar com a arma dela mesmo. Mas... É bom fazer um teste para ver. Porque essa queimadura aqui é bem forte. Para PVP, obviamente, é recomendado ter a arma dela. Aqui é a arma exclusiva da Irina. Ela só vai aumentar em 25% o dano... Do ataque normal dela. E vai aumentar em 25% o ataque por 4 segundos. Quando você usa explosão de estúdio. Então, essa é uma arma que vai aumentar o seu dano só. Se você não tiver ela, dá para usar ainda a Irina sem grandes problemas. A não ser que você queira usar ela para PVP. E aí vai ser uma grande vantagem de armadão. E... Aqui nós temos a proeminência da PVP. Então, para cada ataque inimigo, imprinde 30% de dano DPS extra e restaura 2% do HP. E aí vai ter uma 60% de probabilidade. Uma vez acaba no seu dano. Então, a partir de você pode usar qualquer outra arma de fogo. Mas essa aqui é que vai te dar mais... Survabilidade. Survabilidade. Então... Para PVP é bom ter arma... Para qualquer outra coisa, você não precisa necessariamente. Aqui é a arma da Eudine. Que só vai... Fazer ela tirar... Balos. Então... Você não precisa da arma da Eudine aí. E aqui é a Start. Alcance a velocidade de habilidade. O cortador de gelo aumenta. E a HP restaura por 15% de dano inteligido. Então, a Start é muito bom de ter. Se você for fazer arena. Caso contrário, você não necessariamente precisa dela. Né? Para fazer Hegel. Ou jogar na colise. Então, vamos ver aqui o Predador. No golpe de esmagamento negro. Diminui a resistência do tico escuro em 20% por 3 segundos. E gera uma escuta de 10% de dano a causa de 12 inimigos. Então, aqui... Toda arma que retira resistência ao elemento, eu acho que é essencial. Para o personagem. Mesmo para fazer rage de outro elemento, eu acho que você teria que fazer o teste. Porque... Pode ser que mesmo com o elemento sendo dark aí, essa espada ainda é mais forte. Na Beth. Porque ela tira resistência. Então, para a Beth é muito importante ter uma arma única dela aí. Aqui a Nereida. A Nereida, quando lançada a corrente violenta, ela dispara energia magitônica a cada 3 segundos, causando 75% de dano adicional. Ataque no máximo 3 inimigos. Então, a Nereida aí só vai dar um dano a mais aí. Se você não precisa exatamente esse entrar. Então, esse aqui é o guardião do oceano. Aumenta o alcance do raid ruim em 30% e aumenta o ataque de todos aliados dentro da zona segura em 30% por 5 segundos. Então, aqui... Para fazer rage, eu acho que talvez você tenha que ter essa arma aí. Porque vai ser mais forte para quebrar esses 30% de ataque para o povo que estiver dentro da zona. Então, talvez seja bem necessário. E para PVP jogar o redemoinho mais longe. É muito bom. Então, a Yosei aí. Precisa relativamente da arma única dela. Não sei como fazer. Aqui é o genocídio. Ao atacar disparo uma granada especial que causa 75% de dano adicional. Ao derpesar uma vez em 3 segundos. Então, aqui a genocida só vai dar um dano adicional. Você também não necessariamente precisa ver. Aqui é o Terminator. Quando o tiro ou a queimar roupa atinge um alvo dentro de 3 blocos, aumenta o dano em 10%. Também é uma arma que aumenta o dano. Você também não precisa necessariamente dela. Um destruidor cósmico. Um destruidor cósmico. Alceiro atinge a energia magentón explode com 30% de chance de causar 50% de defesa. E reduz a velocidade de regeneração da habilidade da arma do alvo em 30%. Então, isso aqui vai ser muito bom de você ter se você for fazer arena e coleção. Aí é bom a sua... A sua FK ter essa arma aqui. Agora, pra raid você pode usar qualquer outra. Não vai importar muito. Só vai ter um pouco menos de dom, né? Porque essa arma não vai dar mais. Daí aqui nós temos... A arma da MK, né? O detonador ômega. O alcance da explosão e os danos do feixe magno aumentam em 25%. Tamanho dano da bomba de energia do caminhão. Aqui também essa arma da MK vai aumentar o dano dela. Então, ela também não necessariamente precisa da arma dela. Kinya só aumenta o dano da skill dela, né? A chuva do deserto. Então, ela também não precisa da arma dela, necessariamente. Você pode usar outra aí. O garam... O dano dentro do alcance do feitiço aumenta em 50%. 20% de DPS extra. Quando atinge um único NB. Então, garam também. Na arma dele só vai aumentar ali o dano dele. Você não necessariamente precisa usar a arma dele. Magnífico. Ao usar o som do céu, causa 30% de dano em cada 2 segundos. E reduz imediatamente a existência do tipo Luz. Destaurar a HP dos aliados no santuário em 100%. Então, aqui a arma da Gabriela é extremamente importante pra ela. Porque vai reduzir aqui a resistência do tipo Luz e vai aumentar a cura dela. Então, uma Gabriela sem arma é bem ruim ali. Dependente da arma. Então, aqui nós temos a Meiril. A Meiril vai disparar uma bala veloz por 50% de chance. A bala de feitiço rápida dispara em velocidade de 40% maior. E recarga em 40% menos tempo do que as balas de feitiço normal. Então, isso aqui vai fazer a bala dar muito mais dano. Se ela chegar mais rápido. Mas você não necessariamente precisa. Mas é claro que pra PVP, isso aqui vai ser bem... Vai ser muito bom isso aqui, né? Ela vai tirar bem lá. Aqui nós temos a arma da Nari. Ao atacar a nossa Contas da Raposa aprimorada por 40% de chance. Então, aqui aumenta a chance dela jogar aquelas bolinhas azuis. Aqui tira a defesa. Mas a Nari não depende da arma dela pra tirar a defesa. Então, você pode usar outra arma assim na rede, por exemplo. E... Só que pra arena e essas coisas é melhor ter esse 40% de chance a mais de jogar aquelas bolinhas azuis. Que elas tiram bastante da... Aqui o Shangri-la com a arma da Mia. Ao receber um impacto do método da Paixão. É impingida no extra de 20% da vida. Caso a caja aumento do partido... Um caminho restaura com 10% de cura aí. Então, essa arma aqui vai aumentar ali os rios dela. E a DPS. E eu acho que é importante pra ela curar então. Então, a minha E também precisa usar a arma dela. Pra curar melhor. Aqui a Furfur. A impactar. E infringe 40% de dano DPS à distância. Com 40% de chance. E a provocação do Espírito do Escuro causa 100% de dano DPS por favor. Então, aí a Furfur também só causa dano a mais. Então, não necessariamente precisa dessa aí. O Benedictus aumenta os danos do RP de 20% ao acertar Mark Eliminus com uma nota musical. Então, aí essas notas vão explodir depois e causam mais dano. Então, aí também a Eleanor. Não necessariamente precisa usar a arma única dela. O Benedictus. Tá bom? Bom. Aqui a voz de anjo da ídolo Eva. Ao usar a habilidade Onda Sonora. Aumenta o ataque de todos os aliados em 100% por 100 segundos. Então, isso aqui é meio que importante sim. Para a raid e para o colidão. Então, aí vão ter a arma dela para esses dois. Aqui é a arma da Lupina. Envoca até dois lobos negros extras por 40% de chance. Então, isso aqui parece aqui com a arma da Nari. Se necessariamente precisa, mas vai ter esses dois lobos aí extra com 40% de chance. Mais DPS. Aqui é o libertador, né? Ela acertar em frente de 30% de DPS com 30% de chance. E restaura um HP dos aliados. Então, todo o rio da princesa depende dessa arma aqui. Então, ela é bem importante por causa disso. Então, quando ela tá jogando. Então, a Verônica também não precisa do cajado dela. Só precisa usar outro aí. Ela só vai causar mais dano na skillzinha dela. E vai curar com essa arma aqui. Aqui é a Fantasia. A arma da Lucy. Ao atingir uma carta... Ao atingir uma carta explode causando 30% adicional de DPS com 40% de probabilidade. Ao usar Royal Straight Flush. Aumenta a defesa em 30%. Então, aqui também a Lucy não precisa da arma dela pra fazer rede, por exemplo. Ou Coliseu. Mas essa arma vai ser importante na arena. Que vai aumentar aí a defesa dela. Isso aqui é interessante. A explosão. Aqui é a mente pura, a arma da Lu. Então... Ao acertar explode a energia condensada para atingir maior alcance. Então... 20% de DPS. E diminui a defesa corporal em 20% por 100 segundos. Então... Isso aqui... É bem... Forte. Porque ela vai diminuir a defesa corporal em 20% por 100 segundos. Então... Ela vai ficar bem forte se ela usar a arma dela. Tá bom? Embora a gente não use ela pra fazer cage. Né? Mas pra arena aqui... A arma dela vai ser muito mais forte. Se você tiver... Para ela. Aqui... O Ouros. A arma do Olaf. Ao acertar e imprinde 40% do PS extra com uma probabilidade de 40%. Então... Você não precisa da arma do Olaf. Pra usar ele. Ele só vai causar mais dano. O que é EX da... Sentiu. A EX dela é bem importante pra ela. Porque é... Ele tira... Ele reduz a existência do tipo fogo. Em 20% por 3 segundos. Então... Só com a arma dela isso vai acontecer. Então... Isso é bem importante pra qualquer coisa que você for fazer. Que isso... Faz dar muito mais dano. Aqui a arma da Pichuva. O número de explosões de chama aumenta em tempo extra. E uma explosão ocorre... Ocorre e causa dano extra com 40% de chance no acerto de golpe em chãos. Então aqui... A Pichuva aqui vai causar mais dano com a arma dela aqui. Então... Ela não necessariamente precisa disso. Mas com certeza ela vai bater bem mais se você usar a arma dela. Então... Aqui os Solares. Ao acertar um golpe crítico aumenta a velocidade de movimento em 5% por 5 segundos. E reduz a resistência ao tipo terra em 5%. Esse efeito pode sobreportar 5 vezes. Até 4 vezes. Então... Aqui... A Mirio. Então... É bem dependente da arma dela. Principalmente porque tira resistência ao tipo terra. Então ela vai bater muito mais com essa arma aqui. Além de dar o movimento speed dela. Deixando muito rápido. Então uma Mirio em forma vai fazer bastante diferença. Aqui a arma da Lilith. Ativa um efeito de proteção que reduz os danos causados em 20%. E reduz o tempo de regem da habilidade do Pico das Trevas para 5 segundos. A redução de defesa dos inimigos aumenta para mim. Então a arma da Lilith também é muito importante nela. Além de dar a defesa, ela vai aumentar aqui a redução. Da defesa para 20%. Além de diminuir a... A regem de habilidade da skill dela. Então é bem importante ter a arma da Lilith. E aqui dos heróis raros eu não vou comentar não. Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas... É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima.